Mas nós estamos aqui, Grupo Barroso, amigo Siloca tá por aqui, com a família, mostrando aqui um stand duplo, porque na verdade não dava pra comportar o mostruário um pouco da amostra que Siloca tem lá na fábrica de estofados Barroso. E aí você pode até observar aqui como ficou bonita a decoração, né? Mostrar aqui um pouco da decoração, lindo, que demonstra na verdade a qualidade que o Grupo Barroso tem no Barroso Estofado. Siloca, fala um pouco aqui da alegria de estar participando do Cajazeiras Expo Negócios. E segundo dia de visitação, e o Barroso é um dos stands também, Grupo Barroso, que tem recebido muita gente, muita visita. Boa noite, Jota. Segundo dia de sucesso. Ontem nós tivemos 48 pessoas visitando nosso stand, dessas 48, 20 pessoas foram na loja, que é lá no centro, né? 20 pessoas foram na loja. Conseguimos fazer negócio com 10 pessoas, quer dizer, ontem foi um sucesso. Hoje também, você vê aqui, já tá um sucesso, muita movimentação, agradeço ao senhor prefeito, à prefeitura municipal por esse evento. E o SEBRAE e as entidades de classe de Cajazeiras, e o bom de tudo isso é que próximo ano já tá marcada de novo, vai ter novamente isso aqui. Isso é bom pra o comércio, muitos comerciantes estão reclamando porque não tem stand. Mais de 20 comerciantes, você não tem stand, procurando, mostrando, não, você chegou tarde. Então não tem. Então no próximo ano, se Deus quiser, mais stand, mais gente, mais comércio. Estamos muito satisfeitos e muito felizes com o segundo dia. Ontem foi um sucesso. Chegamos aí a fazer, em torno de 16 mil reais de vendas. E hoje, se Deus quiser, pra amanhã e domingo, se Deus quiser, vamos dar estudo também e agradecer as clientelas, as clientes do povo que tá nos visitando, que tá participando da feira. Venha, saia de casa, venha, saia da sua cidade, venha pra cá participar, que aqui você vai ver muita coisa boa, muita coisa inovadora. Passando aqui, não pode deixar de vir, né, nos stands da Barroso, do Grupo Barroso, que vai ter aqui. Vamos falar em stand aqui, a gente vê aqui, algumas sofáries, né. Aqui deu pra colocar apenas uma ideia, né, mas com certeza tem mostruário aqui, pra que o pessoal possa ver o catálogo. E aí, quando a pessoa quer ir lá na loja, melhor ainda porque lá tem muitos mais produtos pra exposto. É, nós temos hoje, a Barroso fabrica quase 50 produtos diferentes. Então isso aqui é só uma amostra. Temos o catálogo aqui, JT, tem um detalhe. Estamos anotando o endereço da pessoa e a gente tá indo visitar na casa da pessoa, que a pessoa quer um sofá projetado, um sofá de canto, uma cama de um jeito, uma testeira de outro jeito. A gente vai lá fazer visita às pessoas com anotação do telefone e endereço e vamos fazer visita durante a semana.